de notícias, líder de audiência, o ND+. E a gente já começa o nosso encontro de hoje com a participação ao vivo de Paulo Miller. Está chegando para atualizar para a gente a situação daquela menina de 11 anos que acabou conseguindo fazer o aborto legal. Agora vai acontecer uma investigação para apurar a conduta da equipe médica que negou no primeiro momento o aborto da menina. Paulo Miller atualiza tudo isso para a gente e relembra o caso também. Paulo Miller, muito bom dia para você. Oi Márcia, bom dia para você, para quem está cedinho com a gente. O Conselho Regional de Medicina confirmou a abertura dessa investigação interna por parte da entidade que agora vai apurar todo esse procedimento que foi adotado pela equipe médica na negação de realizar esse aborto no hospital universitário quando essa situação é prevista no Código Brasileiro Penal de que em caso de violência, que é o que foi caracterizado de acordo com as investigações que foram conduzidas pela Polícia Civil no caso dessa menina de 11 anos. O que acontece é que o Conselho Regional de Medicina não passou detalhes com relação a esse processo porque o Código de Ética Profissional dos Médicos tem um código ali, o artigo 1º, tem a questão do sigilo profissional. Então o Conselho não divulgou detalhes. A gente lembra que a menina engravidou vítima de um estupro, pelo menos é o que foi apurado até agora pela Polícia Civil no começo do ano, quando estava com 10 anos, e ela procurou o hospital universitário junto com a mãe para poder fazer o aborto, já que ela foi vítima de estupro. Quando ela descobriu essa gravidez, ela foi até o hospital universitário, ela estava com 20 semanas, mas o hospital se negou a realizar esse aborto, dizendo que ela estava com 22 semanas, perdão, quando foi no hospital, e o hospital se negou dizendo que só faria o aborto caso ela tivesse até a vigésima semana, que seria um procedimento interno adotado, segundo recomendações do próprio Ministério da Saúde. Então o aborto não foi realizado. A menina só conseguiu fazer o aborto depois que o Ministério Público Federal recomendou ao HU que fizesse o procedimento. Então na semana passada foi feito, quando a gestação já estava na 29ª semana. A gente não tem informações atualizadas do estado de saúde dessa menina, porque esse processo também corre em segredo de justiça, até porque há uma investigação com relação à conduta da juíza por conta de uma violência institucional que a menina teria sofrido durante a audiência, a juíza e a própria promotora do Ministério Público do Estado, teriam induzido a menina a permanecer com a gravidez. O Hospital Universitário divulgou uma nota também, eles falaram o seguinte, que eles, tudo que acontece lá no hospital é tratado de forma sigilosa, conforme o código de ética dos médicos. O hospital disse ainda que a unidade segue os protocolos institucionais, que são orientados por normas técnicas do Ministério da Saúde, sendo que o limite de idade gestacional estabelecido nesses normativos não significa recusa de procedimento ou recusa de assistência às pacientes, afirmou o Hospital Universitário. O Hospital Universitário é o Hospital Universitário.